Oi gente, aqui é a Lari e hoje eu vim mostrar pra vocês quem foi o vencedor do sorteio de um ano de aniversário do canal Fora da Caixa e quem foi o sortudo ganhador dos três livrinhos da biblioteca de Hogwarts que chegaram aqui em casa embaladinhos e bonitinhos e irão direto para o vencedor desta promoção. Quem participou da promoção foi quem comentou lá no meu canal, no meu vídeo. Eu disse pra vocês pra comentarem que vocês queriam estar participando, mas na verdade qualquer comentário já valia porque o método de sorteio que eu escolhi, ele vai sortear entre todos os comentários. Eu cuidei pra pagar comentários duplos porque senão seria injusto, né? A pessoa teria mais chances. E também vou cuidar que se por acaso vier um comentário de alguém que disse que não queria ganhar o prêmio porque já tinha, sortearei de novo. Então vamos lá sortear comigo. Ó, aqui tá a tela do meu computador, não dá pra ver tão bem, infelizmente. Ali tem o endereço do meu vídeo e aqui eu vou clicar em Load Comments e ele tá carregando todos os comentários que tiveram no meu vídeo. Vamos ver. Chegou o momento, vamos ver quem foi o vencedor. Foi a Giovana Freitas e ela comentou assim Parabéns por nunca ter desistido do seu sonho. PS, quero participar. E foi o comentário 122 do vídeo. Comenta aqui embaixo o que tu ganhou, vamos nos comunicar, me passa o teu endereço porque a coisa tem que andar. Tu foi uma sortuda e tu tem que pegar teu prêmio. Queria dizer a todos, muito obrigada por terem participado. Vai ter muito sorteio pela frente, vai ter um sorteio na volta da minha viagem de Orlando que eu acho que vai ser um Funko Pop, então não fiquem chateados que ainda vai ter muita coisa pela frente. Vocês são 4 mil e não tem como todos ganharem o prêmio. É uma questão de sorte. Vocês viram que o sorteio foi feito de verdade, então eu fiz o que pude, gente. Não fiquem chateados todos os outros que não ganharam porque só foi uma pessoa que ganhou. Então, ganhadora, assim que tu me mandar o teu endereço estarei postando no correio os 3 livrinhos de presente pra ti. E mais o meu cartãozinho do canal Fora da Caixa e uma cartinha. Então muito obrigada por fazerem parte disso tudo, por terem feito parte dessa minha pequena comemoração de um ano de aniversário aqui do canal Fora da Caixa. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.